Quantas serigas estão trabalhando, nos tomando o ar tentam nos atrasar, mas não vai arrumar nada, não vai conseguir, sabe por quê? Fica lá! E o causa pequenininho? E o causa pequenininho? E o causa pequenininho? Sentimento, é o que vale no movimento, de muitas vezes tu atrasa o nosso talento, nós gostamos de quem gosta de nós, quem não gosta já dá um esquento, tem um tormento, não vou citar quem, mas sempre temos ele se nojento, desse jeito, falou que eu sou do que, não tem jeito, quem vem de baixo não me atinge, então senta que eu sou do que, não me encheram o ponto, Eu tenho que ir na hora, eu fico atrás, quanto a sua fuma, eu faço um baixo diferente, me calmo a bola e me cá, os marçam, eu me der a graça, e eu não chamava a cachaça, Isso aqui não soa, pra tu daria a porta O que falamos escutando, cair se solta Porque na geração o cara entra na chora E o nariz da porta, o fio desce na tampa O Brasil, cara, vem na pôrra As formigas tem que atrapalhar E os cumprinhos me tiram Sabando lá, atrás da tremão Isso é quando pode, o gê cabelo O que é, o que é, ele se esconde As formigas tem que atrapalhar E os cumprinhos me tiram Sabando lá, atrás da tremão Despertou no ponte, não sei quarteirão, plantar a casa, e quem se esconde Despertou no ponte, passando a arma, eu tô ligado Seguindo, eu vou em frente na luta, coisa alinhada E me pego de ligar aos riscos, eu moro nela Por onde eu passo? Respeito o bom lugar Tô na luta, na corrida, vim com os manos pra sobrar Causa feio de me liga, o Brasil chega na rua Alguém não entre os manos, por aqui chega e complica Mandando batalho, espalho que tá de chão Finge que é seu fruto, mas quer ver com ser pedido Na periferia, acontece todo dia Vale a citar errado, quem me dá a colinha Lembro de um exemplo de um malandro sofredor Que fica no final da feira pra matar o que rendou Tudo é que o pariu, mas no Brasil, 500 anos de história Mas a fome não sonhou, de quatro em quatro anos Eu só vejo sua progresso, sua fome não acaba Para mim não interessa, né? Come back up, já! As corriga tem que trabalhar Mesmo que a casa cresceu Eu só vejo sua progresso 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 Eu só vejo sua progresso